Salve ao clube alvinegro aclamado Que nas glórias e fama é sublime O esplendor do teu vulto se exprime Pela força que vive contigo Salve ao clube alvinegro aclamado E de reais tradições tão repleto O teu hino por nós sendo entoado Por teu nome trato o nosso afeto Salve ao clube dos mais mais antigos Que nas glórias e fama é sublime O esplendor do teu vulto se exprime Pela força que vive contigo Ponta-fogo, por nave imensa De velas pandas sobre o mar Não há perigo que não vença Para as vitórias alcançar Ou bem qual ave alcança adorada Ao resplendor do sol no espaço Divina glória decantada Pelo valor do nosso braço Aos impulsos dos remos poçantes Nossos barcos são leves correndo Sobre as ondas azuis e espumantes Os primeiros do bairro vencendo Nem a magia em valor os iguale Na defesa da estrela isolada Que guarnece a bandeira adorada Que a da pátria gentil equivale Marinheiro da grande cruzada De alta fronte jogando em monança Conduzimos no peito a esperança Pelo ardor da vitória alcançada No recanto da enceada formosa Entre as ondas ao luar vem correr Qual rochedo ou montanha alberosa Sem rival bota fogo há de ser Assim se conta a história De um clube glorioso De nome pomposo Bota fogo de futebol e regatas Noutros esportes tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros Um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Fora os amiguetinhos! Fora os amiguetinhos! E quem somos nós? Fogo! 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 Obrigado.